Música 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 Bora Gabriel Música 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 Parabéns! Fala com a cara do professor, pai! Olha lá! Fala! Olha lá, pai! Agora é Silva! Aqui é a sua! Agora é Gabriel! Como é? Atenção! Boa! Manacilva! Vamos, Gabriel! 30 segundos! 30 segundos! Não deixa! Boa! Cadê o Nelson? Boa! Cadê o Nelson? Cadê o Nelson? Cadê o Nelson? Quem? Boa! Aê, moleque! Aê! Aê, moleque! Show! Ah, esse gritinho aí é assim que começa. Escuta Pabllo Vittar!